Olá, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Lockfishers, e nesse vídeo, finalmente, a gente vai reagir ao trailer de Shadow and Bone, que é a nova série da Netflix, baseada nos livros do Grishaverso e da Libardugo, que são Sombriossos, né, a trilogia Grisha e Six of Crows, a duologia de Six of Crows, e, gente, eu tô muito animado, eu tô muito ansioso, sério, você não tem noção de como eu tô surtando pra ver esse trailer, o quanto eu esperei por isso, meu Deus do céu, eu tô muito, 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 muito animado, ahhh! Então, antes da gente começar, já se inscreve aqui no canal, já ativa o sininho, também já deixa like no vídeo pra ajudar com que o canal cresça, e bora lá assistir o trailer. Já tô com o computador aqui, vou dar play no trailer, e o trailer tem 2 minutos e 40, tô assistindo aqui no canal oficial da Netflix. Gente, eu tô muito nervoso, meu Deus, eu tô, é sério, eu tô tremendo. Vocês não sabem o quanto eu esperei por esse trailer, quantos vezes vocês sabem, né, vocês também. Então, gente, bora lá, no já. 1, 2, 3 e já! A Lina, maravilhosa! Gente, olha os barcos, o acampamento, que demais! Olha, o mala sem alça! Gente, os barcos, que demais, eu tô tremendo! Jess Melee linda, gente! A dobra! Meu Deus, eu tô tremendo, gente, a dobra! A escuridão da dobra, que demais! Os Volkers! Gente! Meu Deus, parece o Venom! Gente, olha esses efeitos! Caramba! Os guardas levando ela... O Darkling! O Darkling, gente, o Darkling! Cadê o capuz do Darkling? Olha só os Volkers, que demais, gente! Cara, eu imaginei tanto essa cena! Eu imaginei tanto, tanto, tanto essa cena! O Darkling tá perfeito, bem Barnes, maravilhoso, meu Deus! Olha o poder da Lina, 23 de abril! A carruagem, como eu imaginei, meu Deus, tá tudo como eu imaginei! Olha essas lutas, olha eles soltando os poderes, que demais! O Palácio, meu Deus! O Jasper, Cass! Eu tô tremendo, gente! Gente, que coisa incrível! Olha a dobra, cara! Meu Deus! Eu vou chorar! Olha esse Palácio! Olha o poder do Darkling! Da escuridão! Meu Deus! A luz da Lina, cara! Mano, olha esses efeitos! Como assim? Já passou? Já acabou o trailer! Gente, eu tô chocado! Meu Deus, eu surtei muito nesse trailer! Gente, eu tô aqui com um chapéuzinho de casa, né? Gente, eu não sei o que falar! Meu Deus, que trailer incrível! Os personagens estão incríveis! Os efeitos especiais estão maravilhosos! A direção parece que tá incrível, sabe? Nossa, a fotografia! Que fotografia linda, gente! O pouco que apareceu de Caterdã, eu já achei maravilhoso! Gente do céu! Que coisa incrível! Eu vou assistir esse trailer já, agora, mais 50 milhões de vezes! Vai ter live aqui no canal, com análise do trailer, com outros booktubers incríveis! Então fiquem ligados! Provavelmente a gente vai fazer a live domingo agora, dia 28! Acredito que vai ser domingo, se tudo der certo! Gente, eu tô muito animado! É tão incrível ver, finalmente, tudo relacionado a esse universo Grisha em uma mídia de TV! Porque, assim, gente, ver isso visualmente, sabe? É muito incrível! Depois de ter lido os livros, depois de ter amado tantos livros... Gente, eu tô muito... Nossa, eu tô muito chocado! Meu Deus, tá muito incrível! Tá muito, muito, muito incrível! Me conta ali nos comentários se vocês gostaram! Porque, gente, tá um negócio simplesmente maravilhoso, fenomenal! Eu entendi por que o Darkling não tem capuz, né? Pro autor aparecer mais, ter mais tempo em tela... Mas eu queria muito que o Darkling aparecesse, pelo menos, nas primeiras cenas, assim, de capuz, sabe? Tirasse o capuz e falasse com a Lina! Seria muito legal! Gente, Caterdã foi maravilhoso quando apareceu a Inej! Nossa, o grito, gente! Nossa Senhora! Dedo no C e gritaria! Meu Deus do céu! Eu tô tremendo até agora! Gente, eu esperei tanto por esse trailer! Tanto, tanto, tanto! A minha animação, gente, é assim... Meu Deus, eu ainda tô muito contido aqui da animação que eu tô! Mas, olha, cada coisinha do trailer foi maravilhosa! Gente, os efeitos especiais estão muito melhores do que eu imaginei! Assim, ó... Os meus melhores desejos, a minha melhor imaginação... Eu nunca pensei que os efeitos especiais fossem ser tão bons! Tão muito, muito, muito bons! Eu tô chocado, gente! Eu tô muito chocado! Gente, vocês estão animados pra série? Me conta! Nossa, quero muito, muito que tenha uma segunda temporada! Já nem estreou! Eu já quero uma segunda temporada! Porque eu quero que aquele personagem do segundo livro, de Sol e Tormenta... Aquele personagem maravilhoso! Que ele apareça! Porque vai ser tudo! Vai ser incrível! Gente, eu quero muito ver o caso em ação! Ver os corvos em ação! Vai ser incrível demais! Nossa, como ficou a fotografia do porto ali de Caterdã e tal! Toda aquela parte ali... Meu Deus, tá muito linda! E eles conseguiram unir as fotografias, deixando tudo no mesmo estilo, sabe? Tudo assim, bem homogêneo! Nossa, eu achei maravilhoso! Eu tô assim, tipo, só botando lá na cara de surto, gente! Meu Deus do céu! Se vocês surtaram, me contem também, que eu quero muito saber! Eu tô muito surtado, muito animado! Nossa, não vejo a hora de chegar 23 de abril e assistir essa série! Ver esses atores maravilhosos! Nossa, a Alina tá incrível! O Darkling tá incrível! Até o Mali tá legal, gente! Pelo amor de Deus! Eu fico zoando o Mala sem alça, mas até o Mali tá muito legal! Ele gritando lá pra Alina! Nossa, achei incrível! Vou parar de comentar, porque senão eu vou ficar comentando sempre as mesmas coisas e voltando, porque fica tudo passando na minha mente! E uau! Esse trailer, assim, ó! Uau! Meu Deus, se a série entregar o que ela mostrou nesse trailer, vai ser, assim, simplesmente incrível! E vamos assistir muito, vamos tacar muito stream pra fazer com que essa série seja renovada, pra que a Netflix não pense em sequer, em um segundo, em cancelar essa série! Se você gostou desse vídeo, gostou do meu react, não esqueça, por favor, de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar like no vídeo, isso me ajuda muito, muito, muito! E se você quiser comprar qualquer coisa na Amazon, você pode utilizar os meus links que estão ali embaixo na descrição do vídeo, comprando pelo meu link, você me ajuda muito, porque eu ganho uma pequena comissão, então isso é uma forma de você patrocinar o meu trabalho aqui no canal. E eu também tenho um projetinho no Catarse, se você quiser ajudar a patrocinar aqui o meu conteúdo e receber alguns benefícios, você pode me apoiar financeiramente lá no Catarse, são valores simbólicos e você ganha os benefícios, assim como eu falei, que são bem legais! E pra saber todas as novidades dos conteúdos que eu vou postar aqui, da série, dos livros, enfim, não esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, no meu Twitter e no meu Instagram, que são arrobaluckfistos, eu sempre tô conversando com vocês por lá, postando o que eu tô lendo, o que eu tô assistindo, meus surtos, enfim, me acompanham por lá também. Eu realmente espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham se animado tanto quanto eu pra série Shadow and Bonnie, e que eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!